Música Olá, muito boa tarde pra você, tá começando mais uma edição do Globo Esporte e aguardo a sua participação com a hashtag GEPARÁ Bom, a gente abre a edição de hoje com o Remo, o Leão joga amanhã contra o Sampaio Correia em São Luís no Maranhão Ontem os azulinos treinaram no estádio Nhozinho Santos, o técnico Felipe Conceição optou para um trabalho de posse de bola e tático Para a partida o Remo terá seis desfalques, anota aí, goleiro Vinícius, zagueiro Romesso, os laterais Wellington Silva e Igor Fernandes O volante Anderson Uchoa, todos estão se recuperando de lesão Já o meia Eric Flores ainda está na fase de transição após se recuperar de uma lesão e não viajou com a equipe para São Luís no Maranhão E o substituto do goleiro Vinícius foi quem falou sobre a partida de amanhã Vamos ver um trecho da entrevista do Thiago Coelho, o novo dono da camisa 1 Com certeza vai ser um jogo muito difícil, a equipe do Sampaio Correia é muito qualificada Estudar bem o adversário e conseguir aí no dia do jogo fazer uma boa partida E quem sabe sair com resultado positivo, se Deus quiser O tempo que eu estou aqui trabalhando bastante e tenho o privilégio de treinar com um grande goleiro também Dois grandes goleiros, então isso capacita a gente todos os dias a sempre estar melhorando, sempre estar evoluindo E com certeza com os jogos, com a sequência e tudo mais, as coisas vão melhorando e a confiança vai crescendo também E com certeza é só